Música 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 o o o o o E aí 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 O que é o que é o que é? É, 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 é E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O que eu sou a mulher? Esquadinha. O que eu sou. Sim, você vai lá. Aê? Sim, você vai lá. Aê, você vê lá. Que eu sou a mulher? A mulher do céu, a mulher do céu. E quem vai? A mulher do céu. A mulher do céu. o o o o o o O que é isso? 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 O que é isso?